Olá pessoal, você que tem vontade de aprender a tocar violão, deixa eu te falar uma coisa. Dedilhar, fazer batidas, fazer os campos harmônicos, é isso que ensina você, é isso que faz você tocar. Realize o seu sonho com o curso simplificado que eu fiz, começando do zero até você tocar na noite, se você quiser. Tá bom? Lá você vai aprender a mudar o acorde na hora certa, afinar a sua voz, mudar o tom da música, os campos harmônicos, técnica para fazer as pestanas, tá? Você vai aprender a afinar seu violão, aprender o que é cifra, tudo isso você vai aprender nesse primeiro curso. O segundo curso, 50 batidas e mais shape de escala pentatônica, para você fazer futuramente seus solos, tá bom? Então veja bem, como é que você compra isso? Na descrição do vídeo você compra, no cartão de crédito ou no boleto bancário. No WhatsApp você compra, transferência ou depósito. E lá no WhatsApp eu te dou todas as informações que você necessita sobre o material, como comprar e como receber no mesmo dia. O terceiro curso, muito importante, por quê? Porque nele traz exercício de batida, para você pegar as batidas com facilidade, o exercício certinho para ela. O exercício de dedilhado. Traz o exercício dos campos harmônicos, para exercitar o teu ouvido, tá? Mostrando como você mudar o acorde na hora certinha, educando o seu ouvido para tocar sem cifra, na hora que você quiser, tá bom? E outra, se você quiser comprar, montar teu repertório, você vai comprar pelo WhatsApp também. Você vai comprar pastas de 30 músicas cifradas com vídeo de batida e pastas de 50 músicas, de 60 músicas cifradas com vídeo de batidas também. É só entrar no WhatsApp e pegar informações. Agora, para comprar no boleto ou no cartão de crédito, é na descrição do vídeo. Você aprende independente de idade. Não existe essa de idade. Você aprende, tá bom? É tudo simplificado, todo em vídeo. O curso é todo em vídeo. Todos os três cursos, ok? Então, fica à vontade. Pega o WhatsApp, manda o ok. Eu lhe mando todas as informações e você vai ver como é fácil comprar e como é fácil aprender. Tocar a primeira música na primeira semana. É isso aí. Valeu. Olá, meus amigos e amigas. O povo amado, querido. Hoje eu vou deixar para vocês um ensinamento muito bacana. A batida cururu, que é a batida da música Menino da Porteira, né? É claro que essa música pode ser tocada em shot, em baião, na batida cururu, na batida cipó preto, né? Mas eu quero deixar uma forma simplificada de você fazer a batida cururu pra tocar essa música. É claro que uma pessoa que já é profissional, que já toca há muito tempo, ele vendo essas formas que eu vou fazer aqui, ao invés dele achar que eu simplifiquei, ele acha que tá errado. Por quê? Porque já sabe, né? Agora, o que eu estou fazendo é dividindo o que sei com as pessoas. Então, o que é que eu faço? Eu simplifico, eu procuro três formas mais fáceis pra ele tocar essa canção. Então, eu vou deixar aqui três formas fáceis de você fazer a batida cururu pra música Menino da Porteira, tá? Que é uma música clássica do sertanejo, né? Ela, Saudade da Minha Terra, são músicas espetaculares, né? Então, veja bem. Eu vou deixar a primeira parte, vou explicar pra você como fazer, vou explicar pra você como fazer a segunda e a terceira, né? Parte, forma, né? Primeira forma, segunda forma, terceira forma. Aí você vai assistir o vídeo e vai escolher uma das formas que fica mais fácil pra você aprender a fazer essa batida, tá? Lembrando a você que a aula já começou agora, no momento que eu começo a conversar com você. Por quê? Porque nesse momento eu vou estar te explicando, eu vou estar te dando dica de como você pegar essa batida, tá? E como você fazer o treinamento. Não é só mostrando no violão, pegando o violão e já fazendo logo o que você aprende. O que eu te falo aqui vai abrir o teu entendimento, vai abrir a tua mente pra pegar essa batida que você tanto quer, tá? A primeira coisa é você saber que pegou o seu violão e tá assistindo esse vídeo pra aprender. Você não está assistindo esse vídeo pra fazer igual. Agora não. Você vai fazer igual futuramente. Você está aprendendo. Posiciona o seu violão na perna e faça os treinamentos. Porque é com treinamento que a gente aprende a fazer as batidas, a fazer os acordes e a tocar uma canção. Ninguém chega já do nada, do zero, pegando o violão e começando a tocar. E outra coisa. Se você é um iniciante, gosta de pegar o violão e ficar fazendo assim, ó. Por exemplo. Vou dar só um exemplo. Tipo assim, ó. Isso aqui, você não está aprendendo a tocar, não. Você está fazendo um solozinho. E esse solo, você está colocando o violão pra fazer a voz guia, o que tu ia fazer, o que tu iria cantar. Então você está solando a música. Mas esse solo, sem saber em que escala você está. E vai caçando, não é assim que se faz? Aí eu te pergunto, em que escala você está? Você não sabe. Então esse solo, você viu? Da forma que você faz, eu fiz. Você sai caçando onde é que estão as notas. Isso aqui não é aprender a tocar. Você não está aprendendo a tocar. De jeito nenhum. E outra coisa. Imagine você, no aniversário do teu pai, tocando todas as músicas que tu fazendo os solos. Ninguém abre a boca pra cantar uma música. Gostoso é você pegar aqui, ó. Tocar e cantar a canção. Os solos que tem no meio da música, tudo bem. É outra coisa, né? Você está tocando uma música aqui, por exemplo. Ela tem, você fez. Mas ficar solando, não. Então veja bem. Entenda uma coisa. Tocar a música cifrada. Você aprende dez músicas cifradas, mas não sabe mudar o tom. Então o certo é você aprender os campos harmônicos. Pra poder mudar, transportar a música de tom pra tom. Pra o tom ter que ser da tua voz. Não é o da voz do cantor. Não existe um tom original na música. Ah, essa música, o tom original é dó. Não, não existe. Cada cantor que gravar, vai gravar ela num tom diferente. Vai gravar no tom da voz dele. Jamais o Chico Buarque vai gravar uma música do Milton Nascimento, por exemplo, no tom do Milton Nascimento. Zé Ramalho. Cada um grava no seu tom. A música não é dona de um tom. Entendeu? Porque a dona do tom é a voz. Então tá bom. Eu vou passar pra vocês a primeira que eu vou fazer. Que é muito simples. Vou escolher aqui o acorde. Você vai escolher os acordes que você sabe. Vai fazer o seguinte, ó. Só isso aqui é o movimento que você vai fazer. Tá vendo, ó. O que é que eu fiz aqui? Subi o indicador, desci o polegar, desci o indicador e desci o polegar. Vou só pausar um pouquinho aqui. Pronto. Beleza. Tá tudo certo. Vamos lá. Olha só. Você vai fazer só isso, ó. Você vai subir o indicador, descer o polegar. Vai descer o indicador e descer o polegar, ó. O indicador sobe, desce o polegar. O indicador desce, desce o polegar. Você vai fazer, ó. Toda vez que eu viajava. Tá vendo, ó. Agora, como é o treinamento pra você fazer essas batidinhas nessa velocidade? Simplesmente assim, ó. Só isso. Sobe, desce, desce, desce. Só isso. Sobe, desce o polegar, desce o indicador, desce o polegar. Faça só esse movimento lentamente, assim, ó. Você vai fazer esse movimento dez vezes nos três acordes que você souber. Se for no Sol, você vai fazer no Sol, no Ré, no Dó e volta no Sol. Você está no tom do Sol. Se você estiver no Fá, você vai fazer Fá, Dó, Lá sustentido e volta no Fá. Você está no tom de Fá. Se você estiver aqui no Dó, é Dó, Fá, Sol e Dó. Se estiver no Ré, Ré, Sol, Lá e Ré. No Mi, Mi, Si, Lá, Mi. Se estiver no Si, Si, Fá sustentido, Mi e Si. Se estiver no Lá, Lá, Mi, Ré e Lá. E assim você vai buscar três acordes que você sabe e vai fazer as repetições que tem que ser feitas dez vezes em cada acorde. Você vai fazer sobe, desce, desce o indicador, desce o polegar. Tá bom? Simplesmente isso, ó. Tá bom. Mas se você fizer com a palheta, deixa eu ver como é que fica. Você sobe e desce, tá vendo, ó. Sobe e desce e de novo sobe e desce. Fica assim, ó. Sobe e desce e de novo sobe e desce. Nessa primeira forma de fazer. Agora vamos procurar a segunda forma de fazer isso aqui. Porque nessa primeira você está subindo e descendo, descendo e descendo. Vamos ver na segunda que eu desenhei aqui como é que foi. Eu desenhei a segunda da seguinte forma. Deixa eu ver aqui. Você vai utilizar a primeira forma. Só vai modificar a segunda parte dela. Olha só. A primeira forma foi subir. Não foi, ó. Subiu, desceu. Agora você faz. Desce, sobe e desce o polegar. Então vai, ó. Subiu, desceu. Desce, sobe e desce o polegar. Fica assim, ó. Mas pra você pegar esse treinamento, você vai exercitar lentamente. Olha. E de novo. Essa é a segunda forma. Tá? Depois, com o tempo, você exercitando dez vezes em cada acorde. Você faz isso ali cinco minutinhos, depois mais cinco, depois mais cinco. Não precisa exagerar. Só isso. Você sobe e desce o polegar. Depois você desce o indicador e sobe e desce o polegar. Só isso. Agora, essa outra aqui, com a palheta, deixa eu ver se ela fica diferente. Tá vendo, ó? Primeira parte. Tá vendo, ó? Você sobe e desce. Olha. Depois. Desce, sobe e desce. Sobe e desce. Depois desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Depois desce, sobe e desce. E vai treinando. Tá bom? Bom, essa parte aqui, que é a segunda forma de você fazer, com a palheta é dessa forma e com os dedos, você já sabe. Sobe e desce. Aí desce, sobe e desce o polegar. Então, ó, subiu e desceu, desce, sobe e indicador, desce o polegar. Você pode treinar individualmente a duas partes. Essa sobe e desce, você já sabe que aprendeu na anterior. Então, nessa aqui, você treina desce, subir e desce o polegar. Desce, subir e desce o polegar. Desce, subir e desce o polegar. E vai treinando. E junta as duas. Lembrando a vocês, uma coisa. Se você quiser ser membro desse canal, você se inscreve como membro. Quando tiver sem membro, eu vou doar pra cada um um curso, fazer uma live por semana com vocês, explicando sobre o curso que você ganhou. Se você quiser comprar o primeiro curso e o segundo no cartão de crédito, entra na descrição do vídeo e compra os dois cursos. Se quiser comprar só o terceiro, compra no cartão de crédito. É barato só ele. Tá bom? Então faça isso. Quer se inscrever no meu outro canal? Se inscreva. Então, eu te passei agora a segunda fórmula, não foi? Gente, eu tenho que anunciar isso aqui pra uma coisa. Vocês não imaginam a despesa que tem manter o canal no ar. A gente precisa de computador e não pode ser um computadorzinho bem simples e baratinho. Precisa de notebook pra quando viajar levar. Precisa de dois celulares. Precisa de tanto de violão que eu tenho aqui. Três violões. Você tá vendo? Precisa. Então precisa muita coisa. Microfone. É muita coisa. Tripé. É tanta coisinha que você precisa que você nem imagina. Então isso tudo gasta bastante. Sabe? É por isso que eu tenho que vender esse material. Pra manter esse canal. Tá bom? Então veja bem. Você já fez. Então agora, vamos pra terceira forma. A terceira forma, você vai fazer muito interessante isso aqui. O bom disso é que você olha a primeira forma. Se for a mais fácil pra você, fica com ela. A segunda forma for a mais fácil, fica com ela. Se a terceira for a mais fácil, fica com ela. O importante é você escolher uma das formas pra você tocar esse ritmo. Esse ritmo é um ritmo que tem muito, muito, muita música sertaneja linda, né? Nesse ritmo. Aqui você pode tocar milhares de canções. Canções raiz sertaneja. Linda demais. Tá? Então veja bem. É uma batida simples, mas que tem um grande proveito e uma grande utilização. Tá? Então a terceira parte eu vou fazer o seguinte. Muito simples. Sobe e desce o polegar, sobe e desce o polegar. Só isso. Faça duas vezes, olha. Sobe e desce, sobe e desce. Aí repete. Sobe e desce, sobe e desce. Vai ficar assim, ó. Muito fácil, não é? Subiu e desce, subiu e desce, subiu e desce, subiu e desce, aí você vai fazer dez vezes no ré maior, dez vezes no lá, dez vezes no sol e por aí vai passando em qualquer acorde que você souber. Basta exercitar. Basta exercitar. Subiu e desce, subiu e desce, subiu e desce, tá bom? Olha. Só isso aqui você vai tocar centenas e centenas de canções. Basta exercitar e pegar a batida, tá? Com calma. Só isso. Vamos ver aqui com a palheta o que que muda, não é? Vamos ver. Bom, nessa simples aqui, ó. Só isso. Ó, você subiu e desceu e você subiu e desceu, do mesmo jeito os dedos. O mesmo movimento das setas com a palheta. Se você quiser fazer essa outra lá, você faz só assim, ó. Mais uma acrescentadinha aqui, ó. Ó. O que que você fez? Você subiu, desceu, subiu, desceu. Aí você vai fazer três vezes, subiu e desceu. Duas vezes ligada e uma separada. Pra finalizar, tá vendo, ó. Tá vendo? O segredo está aqui, ó. Né? Separada, desce aqui, ó. Você pode ver que tem um espaço entre um e outra. Pronto, você vai fazer com facilidade. Aqui nos dedos é só. Se quiser fazer aquela incrementadinha nos dedos, você vai ter que fazer assim, ó. Tá vendo? Como é isso? É isso aqui, ó. Você faz a simples. Sobe, desce, sobe, desce. Depois do indicador sobe, desce, sobe. Tá? Aí sobe, renove e desce o polegar. Fica assim, ó. Tá vendo? Essa aqui é a forma mais original do sipopê. Que é sobe, desce, sobe, ó. Tá vendo, ó. A última parte é de sobe, desce, indicador. Sempre termina com indicador. Sobe, desce, sobe, desce o polegar. Agora sobe, desce e termina com indicador. Mas treina só aquelas três formas fácil. Essa aqui já é um pouco mais difícil. Mas está aí também pra você que já tem o certo entendimento de batido. Se vocês gostaram desse vídeo, eu quero que vocês se inscrevam no canal. Mas não esqueça de compartilhar. Gente, se duas mil pessoas compartilhar o vídeo, ele vai muito longe. Mas muita gente tem o acesso aí de trinta mil pessoas todo dia visualizando. Mas dessas trinta mil pessoas, talvez duas mil compartilha. O restante não compartilha. Então deixa o teu like, se inscreve, compartilha o vídeo. Meu muito obrigado, um abraço. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, pessoal.